Tá bom, gente. Olha o cara... Cara, vocês são muito... Entram numa, olha só. Qual das drinks você seria? Olha o cara manda pra mim, mano. Qual o meu domínio como fada? As plantas e a natureza? Eu gosto de uma erva. Um dos seus especialistas pra ser o meu par? Porra, o Nabu. Nabu Negão. O que você mais gostaria de aprender em Alf? É o segredo das histórias da fada. Poções poderosas pra surpreender meus inimigos, ó. Esqueça tudo. Filosofia mágica. Transfiguração pra mudar minha aparência, porque eu sou feio pra caralho. Escolho uma witch pra ser minha rival? Pô, mano. Não sei por que eu não gostei dessas aqui. Acho que eu vou botar... Pô, mas essa aqui também é feia, hein? Muito esquisito. Pô, não... Me esquisito essa daqui, ó. Calma, galera. Eu sou Xbox mil graus, não. Qual sua qualidade mais elogiada... Ih, tem dois Negona, ó. Não lembrava dessa aqui, não. Caralho, só gostei. Calma, Vinícius. Qual sua qualidade mais elogiada por seus amigas? Meu humor inabalável. Sempre tem uma resposta na ponta da língua. Meu jeito gentil e carinhoso. Minha astúcia sem igual. Sou ótima pra enxergar caráter. Porra, eu sempre tenho as coisas na ponta da língua. Escolho uma texta pra enfrentar. Que isso. Olha que gostosa, meu irmão. Agora eu posso falar que elas são vilãs, né? Elas são vilãs. Prefiro destruir as fadas? Não. Destruir a piroca. Ai, se... Toma. Qual o modo? Kiko? Anseou derrotado. Sou merda. Ah, eu sou a Bloom. Você é a Bloom, a portadora da chama do dragão. Seu poder foi dispensável por criat... Sei que você vai querer ser uma de nós. Quando o céu incendeia. Dando início a uma aventura estelar. Numa mente, a mente vagueia. Olore a minha vida. Com tudo que imagino. Vou voar bem alto, Winx. Com mudando nossas mãos. Nos tomamos poderosas. Porque juntas somos invenciáveis, Winx. Com a verdade igual não há. Com banheiros pra valer. Venha se juntar a nós. Voa do Winx. Eita, rapaz. Vamos fazer o teste, gente. Isso que dá. Vou estar no Lula. O que você se considera agora? Direto ou não? É straight, né? Eu sou o que, galera? Eu sou gay? Eu sou gay ou não sou? Faz o L. Eu sou hétero. Vamos jogar... Sem bobeira. Sem bobeira. Eu sou hétero. Cara, tomara que não apareça um peru aqui. Você já teve sentimentos por alguém do mesmo sexo? Aí é foda. Ai, minha bundinha! Ingresso do Karaoke da Ratoneira. Valeu, paizão! Grande sensei, mané. Me deixou no fortão. Obrigado, viu? Karaoke do Vinicinho. Sentimentos? Pô, mano. Se eu falar, vou me comprometer, mané. Tá ligado? Se eu falar, vou me comprometer. Mas como eu não minto pro meu público... O que que é isso? Adivinhar o desenho? Vamos ver depois. Vamos ver. É nada muito empolgante. Vamos ser sinceros. Você já teve sentimentos por um membro de sexo oposto? Já. Tava apaixonado. Isso é normal. Você é experimental considerado gay? Boa. 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 Nunca, né? Lógico. Você já experimentou o álcool? Era simples? Como assim simples? Com os outros? Com os outros? Com mulher? Ah, já fiz tudo. Você pode imaginar desfrutar de tocar o acariciar os jogos? Que isso? Sim, eu adoraria. Não. Não posso. Não posso. Não posso. Que isso? Calma aí. Não, calma aí. Aquela era xereca? Não, calma aí. Aquele era xereca? Putz, era xereca, viado. Não, calma aí. Vou voltar, não. Vou fazer de novo. Não. Eu? Eu sou hétero? Não. Vou ser sincero. Nada muito empolgante. Sim. Já. Não. Já fiz tudo. Ah. Ué? De um membro do mesmo... Ué, gente? Bom, não posso. Você pode imaginar o acariciar os jogos... Ah! Do sexo oposto. Eu tô lendo errado. Adoraria. Você joga uma menina no chat aí. O que você acha mais atraente? Do mesmo ou do outro? Do outro ou do outro? Quer dizer... Do outro, é lógico. Imagina o seguinte. Você tá sozinho de férias e ninguém te conhece. Você pode fazer o que você quiser. Aí tu conhece um membro muito quente, do mesmo sexo e tal, interessado que eu faço? Ah, falar não tem nada a ver, não, pô. É, falar não tem nada demais. Falar? Não tem crime falar. Agora imagina a coisa. É um membro muito quente. Porra. Porra, aí é foda, mano. Como é que eu vou comer ou não? Não vou fazer nada não, pô. Ué, eu não quero nada, pô. O que é isso? Um amigo hétero diz que eles perderam... Como é o sexo hétero? O que você sente? Eu fico com muito tesão. O que é isso? Um gay conta a você que perdeu a virgindade e começa a te ver como é o sexo gay. O que você sente? Ah, mano. Sexo é sexo, né? Fico com tesão. Ué. Sexo é sexo. Você já se viu olhando para um membro do mesmo sexo que acha que ela é bonito? Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. Acho que já, né? Você já olhou para o membro do sexo oposto e já... E já deixei ela pelada. Na minha cabeça. Você tem uma queda no momento? Eu não. Não, eu tenho sim. Até mesmo de sexo, né? É isso, né? Você tem uma queda no momento? Sim. Mesmo sexo. Até o sexo, né? Sim, eu tenho uma queda por uma mulher mesmo sexo, né? Até mesmo sexo. É isso, né? Você tem uma queda no momento? Sim. Até mesmo. Faltou até. Até mesmo sexo. Né? Até mesmo sexo. Eu acho que é isso, né? Não é não? É isso, até mesmo sexo. Vamos ver se eu sou gay. Você é bissexual. Isso significa que você acha pessoas demais de um sexo atraente. Poxa. 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 Ah, e tu faz o L. Caralho. I told you I told you Faria o casé Me pegaria, paizão Delirio tá vacilando comigo? Eu não Tu mora na Bahia? Longe pra caralho Não vou aí nada Por que que tu não pega ela, cara? Porra, tu é bi doidão? Eu sou? Nada Consegue listar todos os sete anões Em 30 segundos? Eu falo aqui agora Luxúrio, orgulho, preguiça Ira Ganância Inveja E avareza Não? Eu lembro da música que eu ia cantar aqui na live Qual a música que eu ia cantar? Vem seu vídeo Um bom vídeo pra você E um abraço Você consegue listar... Não, calma aí O cara mandou um desafio pra mim É que sério isso? Tá de sacanagem Todos os estados brasileiros Em 90 segundos? Claro que eu consigo Bora, hein? Vamos! Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Espírito Santo Espírito Santo Bahia Sergipe Pernambuco Pará Pará Iba Manaus Amazônia Amaraus Porra Ué? Amazonas Porra Amazonas É... Rio Grande Do Sul Rio Grande Do Norte É... Ceará É... Maranhão É... Tocantins É... Mato Grosso Mato Grosso Do Sul É... Sem olhar Sem olhar Sem olhar Sem olhar É... Curitiba Não foi não É... Paraná É... 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 Acre É... 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 Alagoas É... 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 Rapaz É... 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 Ronaldo Porra Esqueci de vários Esqueci de vários Faltou Amapá, Goiás, Piauí, Rondônia Ah, só lugar fudido Foda-se Eu ia tocar a música e agora eu esqueci, mané É o quê? Pra o digital, alfabeto? Porra, isso aqui eu sou bom, hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ué, tá bom Tá ruim? Ué, foi bom Ué, mas... Eu tô aqui tranquilo, pô Ué, eu tô aqui tranquilo, pô Zero segundos? Ah, é tranquilão, pô Ué, 10 segundos Eu achei que fosse palavras, pô Quem vai querer A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer A minha periquita